Opa, né? Beleza? Trazendo aqui Devil of Ice e vamo aqui pra Daily Run. Eu acho que o personagem de a vez é o Azazel e é exatamente este. É um personagem meio merda que é praticamente quem atira é o familiar dele, né? Ok, já tenho aqui uma sala, a sala adorada já achei. Nunca joguei com esse personagem, então vai ser no bar das extremas e também eu joguei muito pouco esse jogo e sou tanto quanto horrível. Ok, primeira sala larga, vamo lá. Ih, tem bombas, né? Ok, agora minha bomba vai dar mais algum dano a mais. É, bom, podia ser melhor, né? Mas, bullshit. Mas, tudo bem. Explode, explode. Ok, já achei o boss. Já era. Explodei essas TNT só por, só por explodir, porque vai que dá um ladinho. Eu tô aqui na Daily Run, não vou tentar fazer por tempo ou por tentar pegar o máximo de pontos. Eu vou apenas jogar, né? Só por, só por o que eu quero. E terminar de apagar os foguinhos aqui, porque vai que dá alguma coisa, né? Alguma coisa útil. E parece que é só aquela moeda mesmo. E tem mais um, ó, que como sou burro. E tem mais algumas salas e eu irei tá indo nela, só pra explorar um pouquinho, só pra ver o que é que eu acho. Meio coração, não, não preciso. Ah, boa. Ô, merda. Ha, e os, fuck, e os bichos mataram ele. Ok, uma The Tower. Ela faz o que? Spawna bombas aleatórias? Troll bombas aleatórias? Eu não lembro. Ok, vamos direto pra sala do boss. Com um só coração e é capaz que eu morro. Vou usar aqui a habilidade dela, né? Vamos ver. É, exatamente, um monte de troll bomba. Fuck, eu morri. É, fucking, fucking nice, mano. É, foi bem bosta, na verdade. E pro vídeo não ficar muito curto, né? Vamos jogar aqui um pouco de Isaac. Não ligue pro meu kill strike. Strike, eu não sei. Está por menos 7. É, porque, como eu falei antes, eu sou um tanto quanto horrível. Vamos aqui, umas mosquinhas suave. Só leva o dano se eu der uma de burrão. Essas moscas até interessantes, tá ligado? Elas ficam girando, formando figuras geométricas. Com base na quantidade de moscas roxas que vai ter, né? Ok, a sala liberada já tem uma chave aqui. Dolly vai tomar no seu cu. Ok. Essas moscas amarelas, elas rucham em cima de você. É bem bizarro. Elas rucham com força. Beleza, um coração aqui pra caso eu preciso. Ou se eu achar alguma sala de sacrifício. É, Dolly. Você apareceu. Parabéns. Você brilhou na vida. Ok. Já achei aqui a sala do boss. O meio coração que eu preciso. O que? Ele falou sobre o último capítulo de The Witcher. Rapaz, eu não me lembro se o último capítulo de The Witcher é demorado. Creio que não. Acho que é, sei lá, o capítulo mais rápido. Porque basicamente você está contra o Grand Master, né? Eu até usaria pra abrir essa porta aí pra ir pra loja, mas... Né? Estou com pouco dinheiro. Ok, a mosca amarela de Doritos. Assim que eu tava falando. Oxe, eu tô mais que sai do chão. Nossa, parece que saiu um cu do chão. Se liga. Cadê o moleque? Olha, parece que saiu um cu. Caraca, que bosta. Ah, esse bicho é o que solta essas moscas amarelas de Doritos. Ok, minha sala dourada aqui. E esse olho faz o quê? Ah, agora eu atiro pra frente e pra trás. Bizarro. Olha pra aí. Ok. Eu vou nessa sala aqui. Vou nessa sala aqui só porque, né? Acabou de dropar um coração. E peguei uma chave. Duas de espadas. Não sei o que faz. Sim, o que eu tava falando, Anata, do The Witcher. O último capítulo, rapaz, eu acho que ele é rápido, saca? Aqui é praticamente você ir fazendo o caminho até chegar o Grand Mestre. Que é spoiler, spoiler, spoiler. Que é o Alvin. Ok, o boss moncho. Nenhuma dificuldade. É só não ser burrão. Apesar de que eu tô com o HP bem baixo. Vamos lá. Ah, ok, gastei a bomba pra nada. Fucking nice, mano. Só não ser burrão nele, ele... É, eu tô... Nossa, ele tirou um coração com o Hit. É capaz que eu morra aqui. Maluco do céu. Metade da vida dele já foi. Oh, shit. Ok. Olha, acho que dá pra passar sem morrer. Ele dá aquela exigurmitada. Aquela cuspida de sangue. Mal bizarrão. Pronto. Primeiro boss batido e... Ok, uma blank... Não, né? É a f... Pila de ca... Oh, shit. Olha o olho do Isaac. Ok, eu vou usar isso aqui e... Que bosta, hein? Uma bad trip. Mas, tanto faz, né? Tem um coraçãozinho aqui. Já é bom. Tô com duas chaves, então na próxima eu vou poder abrir a... A sala secreta, né? Se eu achar um coração, eu pego aquele... Sala secreta aí. O bicho ficou invisível, sendo que meio que dá pra ver um pouco ele. Eu levei um dano por ser burrão. Espero que esse bicho não vire a caveira. É esse que vira? Talvez. Se ele já não me recorda ainda de muito. Ok, mais uma chada. Dois de club, ok. Grandes bostos. Ali é uma sala que precisa de duas chaves. Mas eu não irei nela, até porque, né? São duas chaves. Ok, agora eu tenho mais chance de pegar pacto de anjo. Tudo bem, tudo bem. É um item bosta. Eu preferia um damage up, mas... Nossa, como eu sou burrão, hein? Mas, né? Fazer o quê? Não sei. É o que tem pra janta. Bora comer. Ou um coração de alma. Bom, bom. E vamos pra próxima sala. Uma sala larga. Que bem que poderia haver uma sala melhor, né? Não gosto muito dessas cabeças do Isaac, que fica chorando sangue. E se eu tivesse uma bomba, até usaria aqui pra ver o que vem naquele baú. Mas, né? Não tem em fazer o quê. Vamos pra próxima sala. E tem o gordão e vários Isaac felizes chorando sangue. Ok, o gordão Pager, maravilha. Ok, mais uma chave. Ah, e nenhuma bomba, né? Tudo bem. Ok, uma moeda melhor que nada. Ok, essas bostinhas aí são tão bonitinhas. Ah, elas estão felizes. E tipo, feliz demais. Vou usar essa chave pra doar, né? Essas três moedinhas que eu tenho. Ok, eu fiz o frigate na loja. A V1 na loja. Tudo bem. Vamos pro boss. Provavelmente eu vou mo... Oxe, peraí. Ah, ok. Essa bosta não deu nada. Então vamos pro boss. É o... Esse bicho é chato. Porque ele fica jogando umas bolinhas... Bolinha preta pra cima e deu. Se liga nisso. Você tá de perto de mim, velho. Aí ele depois joga umas bombas troll. É só não ser burrão como todo boss desse jogo. E eu tô... Mano, é... Eu acho que não é só aqui. Ou talvez seja só... Ou shit. Ou seja só porque eu moro no Nordeste. Mas, mano... Tá calor. Tá tipo, quente demais, velho. Ih, ele morreu. Quase todo o dano que ele levou foi por causa das próprias bombas. Opa, uma sala de pacto. Ok, tears shot up. Speed shot, né? Ok, uma parte do GURPS. Poderia pegar só pra arriscar em vinho. Se eu pegar três partes de GURPS. Seria, tá ligado? Bom demais, velho. Ih, desbloquei... Desbloquei Lázaro. Ok, é nóis. E vamo lá. Se eu pegar as outras duas partes de GURPS, velho. A run tá praticamente feita, tá ligado? Nossa. Que dano de bosta eu levei ali. Eu levei por ser realmente muito burrão. Ih, estranho, né? Oh shit. Isso aqui parece com o Larry Jr. Tem um cunho, mas não tem a barra de HP. Ah, e ele vira os bichos que correm. Que chato. É, os que correm e os que cospem sangue ou algo assim. Ok, tem uma sala de desafio ali. Ou é, tem jeito negro vivo? Ok. Ok, uma moeda pra eu doar pra loja. Porque eu sou um cara caridoso. Ok, vamo lá. E tem um baú. Eu poderia arriscar pra ver o que é, mas eu não quero. Vamo pra cá. Já tenho minha sala dourada e dois foguinhos aqui. O que é que tem aqui pra nós? Big Fat. Nossa, é um peilho. Ok. Meio bosta. Eu prefiro ficar com a... Com a parte do GURPS ainda. Arriscar e ver se vem. Nem que seja por pacto. As outras duas partes, né? Oh, merda. E uma coisa interessante, tipo assim, no primeiro Isaac. Não sei se vocês... Opa, tá vendo? Não sou o Heart. Não sei se vocês sabem, mas todos os inimigos do Isaac. Todos os inimigos do Isaac é baseado nos medos dele. Sejam... Essas larvinhas aí é... Larva de mosca, tá ligado? Desde as larvas de mosca, mosca. Até o próprio Satan, tá ligado? E tipo, o morcego é um medo comum, tá ligado? Um bicho que pega... Que bebe sangue, sei lá, vampiro. E esses caras... Opa, mais um sou o Heart. Essas bagaceiras aí. E eu acho que devia ter esse daí no primeiro jogo, mas... Não teve. Mas pelo menos no rebuff aqui tem. Beleza. Nossa, perdi um sou o Heart ali de burrão, hein? Isso, burrão demais. Esse bicho é chato porque o estilo dele meio que faz uma curva. Ou eu que sou burro. Provavelmente eu que sou burro, ou os dois ainda. Seria, ficaria muito feliz se essa sala dropasse uma bomba, velho. Dropou uma chave. Prefiro a bomba ainda pra eu poder pegar aquele sou o Heart ali, mas... Mas fazer o que, né? Ok, aranhas na parede. Suave, mas chave, velho. Eu tô o Lorde das Chaves, eu... Nossa, essa sala é uma bosta, hein? Ah, merda. Ah, merda. Ok. Só vem, vai. Ok, agora aqui é só não ser burrão. Beleza. Beleza. E é nóis. Vamos dar essa uma moedinha aqui, só porque eu quero. Opa, um sou o Heart. Bom. É, ok. Seria bom pegar aquela bomba pra pegar mais um sou o Heart. Mas tudo bem, vamos lá. Esse boss aqui é suave demais, velho. É só não ser burrão. Tipo, todos os boss do... Ah, isso aqui é só não ser burrão, velho. Só prestar atenção. Tentar decorar os padrões dele. E só, isso daqui faz o quê? Ele corre em direção a você, se eu tiver uma bomba, e quando ele tiver de boca aberta vindo pra mim, ele engole a bomba e a bomba explode dentro dele. Eu acho que dá um dano até menor do que explodir ao lado dele, mas tudo bem. E ele também, né? Como vocês viram aí, ele caga esses... Essas larvas. Quase tombei um dano aqui. Opa. E eu posso estar jogando também um pouco mal, porque, mano... Narrar e falar... É, narrar e falar ao mesmo tempo é bem difícil, saca? É, brincadeiras, piadas bochas à parte, mas... Jogar Isaac e falar é algo, tipo, muito difícil, porque eu perdi um coração por ser burrão. Opa, dois sou o Heart? Oh, mais uma sala de pacto. Oh, pegar lá esse aqui, esses tears up. Oh, fuck. Bicho invisível. Sai, sai, capeta. Que susto, velho. Ah, merda. Ok, morreu. Ok, eu sou o Heart. Eu não sei o que esses dois itens fazem. Faça a mínima ideia. Faça a mínima ideia, então eu vou apenas descer. Até que essa run tá indo melhor do que eu esperava, né? Por eu ser tão ruim. Tanto quanto horrível, vamos logo pra essa sala larga, né? Ah, esses bichos aqui é falso, gente. Tem muitos. A questão dele é só você ter que matar ele praticamente duas vezes, né? Mas a cada vez que você mata, eu acho que ele fica com um HP menor. Vai ficando, né? Tipo, você mata, ele vira esse pedaço de carne, parecendo o Super Meat Boy. Aí, depois que ele renasce, eu acho que ele fica com um HP menor. Se eu tenho certeza, se é comprovado cientificamente... Que bosta, hein? Comprovado cientificamente. Que bosta, hein? Que bosta. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem essas duas versões, né? Que é a versão dele normal e a versão dele puta, com o olho aberto aí. E... Valeu, meu filho. Um sorraste. Obrigado. E vamos pra essa salinha aqui, mas desse boss. Não. Desse boss não, desse inimigo aqui, né? Nossa, o mer... Nossa, eles tiram um coração direto. Caraca. Caraca. Ok. Uma sala feita, não deu nada. Vamos ver o que tem aqui. Vamos normal, não acho que vale a pena. E bombas, kamikazes e... Larvas que cospem sangue. Tranquilo, é só não deixar nenhuma mosca morrer perto de você. Senão, né, você toma na beira do seu cu. Ok. Opa. Ok. Oh. Sala de secreta. Obrigado. Muito obrigado. E uma carta. Joker. Joker faz o que, hein? Não lembro. Me leva pra... Sala de pacto, é isso? Eu a... Opa, não é um soul heart. Eu acho que é isso. Eu acho que ele me leva pra... Sala de pacto. Eu vou entrar. Oh. Um pentagrama, hein? Vou pegar uma pentagrama, porque eu tô com dois de dano. Agora eu tô com três. É, pensei que aumentaria mais, mas... Né, qualquer dano é... É válido. Por que esperar o espinho abaixar e vamos rushar pro botão? É nóis. E uma chave, preferir uma bomba. E, velho, eu tenho a impressão que eu não peguei nenhuma bomba nessa run agora. Ok, uma moeda. Se eu achar... Oh, shit. Se eu achar a loja, eu vou doar essas quatro aqui. Parece que quando chega a 99 bombas, você ganha... Bombas não, a... 999 moedas doadas. Eu ganho um item ou algo do gênero. Não sei direito. Ok, vamo lá, menino horrível morto. Ok, e bora, só falta você. Oh, uma bomba. Ah, eu vou pegar essas cartas aqui, porque eu espero que seja algo bom. E veio um... Roda da Fortuna. Ok, vamos gastar essas quatro moedas nela. Ok, um coração que eu tenho um slot pra ele, mas tudo bem. Ok, obrigado pela bomba e agora eu vou explodir. E... Duas chaves, obrigado. Ok, sala fácil, mais uma bomba. Obrigado. E achei minha sala dourada. Eu achei essa... Oh, shit. Eu acho que eu não achei a sala do boss e... Tears up. Bom. Eu não sei o que esse item faz, por isso que eu vou pegar. Ah, agora... Bom. Bom, é bom. Aquela... Aquele item ali que... Aquele meio que aquela caixinha ali fazia eu... Eu trocar, né? O item que poderia vir. Ok, vou na loja só pra doar essa uma moeda. Tenho 50% de desconto, mas eu acho que não vale a pena. Eu também não tenho dinheiro. Ok, 23 moedas doadas. Finalmente achei. Oh, shit. Oh, merda. Morre geral. Eu tô com dois corações e provavelmente vai dar bosta. Ah, não. Esse boss é bem fácil, velho. Ok. Não vai dar ruim, então. Esse boss aqui é suave demais. Ok. Onde é que você está? Não dá pra saber onde ele vai nascer. Se ele nascer dentro de mim, vai ser um problema. E que demora... Oh, shit. E que demora pra ele nascer. É fácil, tá ligado? Esse boss. Tem ninguém que diz que é difícil, mas... Pô, é só não ser burrão, tá ligado? Ó. Ok. Uma conquista. É nóis. Coração vermelho que eu não tenho. Não posso pegar. E... Speedshot. Ah, tá. Aquela sala do pacto. Ok. Acho que eu vou pegar aquela carta que eu deixei lá atrás. Só pra pegar mesmo. Porque, né? Item multiply, parece. Mas... Se for algo... Se for algo que eu poderia usar. Eu até esqueci como é que usa ela. Acho que é tipo... Tem um baú no dourado. Você bota pra abrir o baú. Na hora que você bota pra abrir o baú, você usa ela e você praticamente multiplica a sua chave que você tem. Que é algo tanto quanto inútil. Apesar que eu... Porque... Oh, shit. Porque eu tenho cinco chaves. Eu tenho até muito. Mas, né? Fazer o quê? Vamos lá. Próxima sala. E... O pessoal cagando no Isaac. Coitado. Eu não consigo imaginar essa cena. Ok. Vamos aqui pra uma sala fina, igual ao pau do seu pai, né? Ok? Uma sala grande. Com cocôzinhos felizes. Sério. Oh, shit. É um coração dourado. Não. Um coração cinza. De alma. Quando eu perco um coração negro, eu dou dano em todas as minhas salas. Não sei quanto de dano, mas é, eu dou um dano aqui. Opa. Moedinha pra doar lá na loja. Ok. Vamos, cocôzinhos felizes. Morram. E beleza. Ok. Vamos ver o que é que tem aqui. Ok. Um baú de bomba e dois vermelhos. Parece que quando... Nossa, essa sala é uma bosta. Literalmente. Ah. Piadas infames. Que provavelmente ninguém riu, mas... Tudo bem. Né? Fazer o que? Essas caveirinhas meio que não tem como desmatar elas. Eu tenho que matar todos os inimigos da sala e elas se suicidam. Oh, um joker. Vamos ver. Pô, eu fiz merda, né? Eu só tenho três corações. Então... Eu até pegaria se fosse por um coração vermelho, mas tudo bem. Ok. Vamos ficar com essa carta aqui ainda. Ih, nada... Nenhuma moeda. É, ok. Aí, boa. Pô, agora valia a pena, né? Eu tenho entrado na... Ux, shit. É, esse bicho realmente virou a caveirinha. Sendo que da última vez que eu matei ele não virou. E agora ele tirou meio coração e virou e morreu. E bora pra sala dourada aí que item veio aqui. Faço a mínima ideia que esse item faz. Mas... Ele... Ok, é um porquinho. Faço a mínima ideia. Talvez ele aumente a chance de drop de money ao final da sala. É, uma boa ideia, né? Fazer os bichos se matarem. Uai. É, não funcionou. E é, ok. Eu mato ele normal mesmo. E... Ok, vou dar essas cinco moedas. É, eu ia dar essas cinco moedas a não ser que tivesse... É, corações cinzas pra eu pegar. Ok. Oxa, a máquina bugou. É, ok. Vamos para a próxima sala. E mais sala. Sendo que dá... Nessa vez tem um bodybuilder. Um bicho desses bombadão, né? E... Vamos, meu filho. Só falta você. Não seja diferente dos outros. Oh, shit. Ok. Moeda, meio coração, chave, carta. Não faço ideia do que essa carta aqui faz. Ah, dois players para perda. Essa é a mínima ideia. Oh, shit. Ok. E bora. Tenho que destruir esses... Ah, merda. Eu travei. Ok. Eu tinha travado ali uma coisa e ele morreu. Não tenho asas pra pegar isso. E essas caveirinhas. Eu odeio essas caveirinhas. Qual será o bodybuilder agora? Talvez o Krampus. Ou algum do gênero. Pô, eu queria dar essas cinco moedas que eu tenho aqui. Mas fazer o quê? Ah, monstro dois. Eu não gosto desse boss aqui. Tipo... Oh, shit. O monstro normal é suave. Agora o dois já é mais porra louca, tá ligado? Mas tudo bem. Ok. Tomei dano ali do borrão. E dropou uma moeda por algum motivo. Não a que eu tinha, porque eu tinha cinco moedas e agora eu tenho seis. Tá ligado? Mal mindfuck. E ele tirou um coração de hit quando ele dá... Oh, shit. Não, tirou até meio coração agora. Quando ele dá com essa... Esqueci o nome desse ataque. Mas é praticamente uma... Bora aí. Vamos dizer um... Kamehameha, né? De sangue. Ok, sete moedas. Queria muito doar elas. Vamos fazer o quê, né? E o monstro dois até que foi bem tranquilo. E falou, amigo. É nóis. Ok. E speed range up. Mais uma conquista. Coração. Esse coração não posso pegar. Deixa eu ver se deixei mais alguma coisa pra trás. Deixei várias salas, mas... Ah, dane-se. E na última sala, eu... Eu não esperava chegar tão longe. Ah, acabou o papel. É um medo de todos nós. E vamos pra cá. Ok, cabeça do Isaac. Odeio você desde o primeiro jogo, velho. Só morram. Por favor. Quando é uma sala cheia delas, mano. É uma sala tão horrível. Oh, shit. Uma sala tão horrível. Fica tão ruim de desviar. Apesar que aquele parece estar mais... De boa, mas tudo bem. Vamos lá. Morreu. Eu não quero... Vou abrir esse... Não. Ah, merda. Oh, doze moedas. Ok, eu pensava que aqui era loja. Sendo que... Depois que eu fui ver aqui no meio do mapa. Era uma sala de... De batalha. E eu não... Fuck! Que burrice. É uma bad guess. Caraca. Não, não. Existe alguém mais burro do que eu. Praticamente o vídeo vai acabar aqui, né? Meio coração e... Eu perdi dois corações de burrão. Não, ali foi uma burrada extrema. Ô, louco. Ok, então é isso. Se gostou do seu like for muito, gostou do seu canal, inscreva aí. Valeu, falou, mano. Na rua é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.